O acidente aconteceu por volta das dez e meia da manhã de sábado, na região conhecida como região da Bocaina, cerca de oitenta quilômetros aqui de Pontes e Lacerda. A primeira informação registrada pelo corpo de bombeiros é que um caminhão teria tombado e uma pessoa estaria presa nas ferragens. A guarnição se deslocou até o local e encaminhou este homem para o Hospital Vale do Guaporé. O títio foi funcionado por volta de dez e meia desse acidente, onde um caminhoneiro havia sofrido acidente na estrada do Matão. De pronto, a equipe foi lá ao local. Ao chegar lá, o mesmo estava consciente, porém estava preso na cabine do caminhão, com uma das pernas. A gente teve um pouco de trabalho no local lá, mas com o assílio de um trator lá e do nosso equipamento de desencarcerador, a gente conseguiu retirar o mesmo dentro da cabine e trazer até o hospital para cuidar dos médicos. Ele sofreu alguma fratura? Pois tive, uma fratura exposta a membro inferior esquerdo. No local só havia o condutor do caminhão. Ele disse o que ocasionou este acidente para vocês no momento? Não, não, ele não conseguiu explicar bem, não. No local lá, a gente só realmente, no local, só conseguiu tirar do ambiente lá e encaminhar a posição da casa. Ele estava consciente e só com essa fratura no membro, na perna esquerda. Obrigado. Obrigado.